O Pará é descoberto em cores, riquezas, história, turismo, cultura, a vida social e econômica das cidades do Pará. Olá, bom dia. No programa de hoje você vai conhecer um pouco do Nordeste Paraense e a cidade é Bujaru. Na época da colonização, o lugar era conhecido como Guaramucu. Com o passar dos anos, a cidade mudou de lugar e de nome. Uma viagem inesquecível pela Amazônia. Suas cores, tradições e costumes. Um povo único e inigualável. Nossos expedicionários buscam o que o Pará tem de melhor. Economia, empreendedorismo, cultura, gastronomia, turismo. Seja mais um expedicionário e embarque nessa viagem. Expedição Jornalística Amazônia Mais. Todos os domingos, 9h30 da manhã, na TV RBA. A cidade de Bujaru ainda preserva os laços da cultura quilombola. Tem economia voltada para a agricultura e o comércio de bens e serviços. O lugar também proporciona ótimas opções de lazer aos turistas. A nossa expedição já está no ar. Ai, que saudade que eu tenho de lá. O município de Bujaru está situado na região Guajarina, distante 70 quilômetros da capital. Pela BR-316, o acesso se dá através da PA-140, passando pelo município de Santa Isabel. Depois de uma rápida travessia de balsa, chegamos em Bujaru. Partindo de Belém, a viagem também pode ser feita pelas águas do rio Guamá. Bujaru evoluiu após o desmembramento do município de São Domingos do Capim, pelo disposto Decreto-Lei 4.505, assinado pelo então interventor federal, Tenente-Coronel Joaquim Cardoso de Magalhães Barata. O ano era 1943 e a pacata vila de Santana de Bujaru passou a ser a primeira sede do município. O lugar era ocupado por famílias nordestinas, que chegaram aqui em busca de terras férteis para o trabalho na lavoura. Os nordestinos chegaram aqui na fundação. Por isso que a gente diz que os nordestinos foram fundadores da nova sede de Bujaru. Porque eles que fizeram, que habitaram aqui. Os moradores do lugar reservam até hoje o cartório, o prédio onde no passado funcionava a delegacia de polícia, o cemitério e a antiga igreja de Santana, erguida no final do século XIX. A primeira igreja do município de Bujaru foi aqui, construída por etapas pelos portugueses. Dizem que até os escravos ajudaram aqui nessa construção. E hoje nós estamos com essa restauração por conta própria, festividade que nós fizemos, para ajudar nesta reforma. Situado à margem esquerda do caudaloso rio Guamá, Bujaru conta com mais de 60 comunidades e dois distritos. O sede, rio de Guajaraço. A denominação Bujaru adveio do rio que atravessa o município e que tem o mesmo nome. Na língua indígena, Bujaru significa boca de cobra grande. O rio Guamá banha a cidade e tem como afluentes os rios Bujaru, o Igarapé-Açu e o Guajaraço. Além de serem ótimos atrativos naturais, todos são navegáveis e de muita serventia para os moradores da região. Para nós aqui é tudo, né? Porque sem a natureza, o que seria de nós? Não acho que nada. É por meio de rios e furos que muitos benefícios chegam aos moradores ribeirinhos. Que trabalho é esse que vocês estão fazendo? É um trabalho ribeirinho aí para o pessoal aí. Esse aí que são moradores, né vocês? Bujaru tem uma população que se aproxima dos 30 mil habitantes, mas muitas famílias da região ainda vivem o drama da falta de energia elétrica. Nesta pequena propriedade, às margens do rio Guamá, registramos a chegada de material e equipamentos necessários para garantir a energia elétrica do lugar. Um sonho que para este morador, agora, finalmente vai ser realizado. Com a vida da energia elétrica, vai melhorar muito aqui a vida de vocês. Até porque o Bucado já vem embora de volta para cá, para o terreno. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém. A religiosidade é forte no município. Três festas católicas movimentam a população. Na cidade de Bujaru, a comunidade católica celebra São Joaquim e Nossa Senhora de Nazaré. Na vila de São Sebastião, os moradores fazem uma caminhada em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. A nossa comunidade caminha ao lado da Mãe de Deus e temos essa devoção cada vez maior pela sua simplicidade, pela sua humildade, pelo seu sim ao projeto de Deus. Mesmo sem compreender, ela disse sim. Então, é nisso que nós nos espelhamos para dar continuidade à nossa comunidade, em meio às dificuldades que existem no nosso município e na nossa paróquia. Na vila de Santa Maria, os católicos realizam o sírio em homenagem à santa que deu origem ao nome do lugar. A Romaria parte de uma comunidade escolhida pela igreja. O sírio representa para nós essa grande manifestação da fé, da fé em Jesus Cristo, trazida por Maria na nossa vida, nas nossas famílias. O trajeto também é caracterizado por uma procissão fluvial pelo rio Guajaraçu. O cortejo dura menos de dez minutos. Do porto da Centenária Vila, a Romaria segue encaminhada até a igreja onde é realizada uma missa com a presença dos fiéis. Hoje, aqui estamos reunidos para celebrar e de encontro com Jesus e Maria na Eucaristia. O Senhor abriu nos ouvidos. A nossa expedição por Bujaru está apenas começando. No próximo bloco, você vai conhecer um pouco da economia municipal. Não saia daí! O Senhor abriu nos ouvidos. 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 O Senhor abriu nos ouvidos.